É o item de número 12, relativo à anuência à transferência de controle societário da IBSP Transmissora de Energia Elétrica, detido pela Polo 12 Participações SA, em favor da Transmissora Aliança de Energia Elétrica, SA Taesa, e da Empresa Norte de Transmissão de Energia, a ENT. O diretor relatou, André Pepitone, e a sustentação oral para este item. A IBSP Transmissora de Energia é titulada Contrato de Concessão nº 15 de 2016, correspondente ao lote M da primeira etapa do leilão de transmissão 13 de 2015. A vencedora do lote foi a WPR, que constituiu a IB. E o contrato de concessão foi assinado em 1º de dezembro de 2016, com a entrada em operação comercial das instalações licitadas, prevista para 12 de dezembro de 2019. Para assinatura do contrato de concessão, era condição editalícia que a futura concessionária apresentasse garantia de fiel cumprimento. No caso da WPR, a Comissão Especial de Licitação prorrogou o prazo definido no edital por três vezes, até que a IB apresentasse seguro-garantia e estivesse apta a assinar. Em 11 de novembro, a transmissora Aliança de Energia, Taesa, segunda colocada no lote M do leilão, impugnou o prazo concedido à WPR para aportar garantia de fiel cumprimento, bem como requereu e lhe fosse dada a oportunidade de manifestar interesse naquele lote. Em 17 de maio de 2017, a Procuradoria da ANEL, mediante o parecer 200, avaliou o caso e concluiu que, pelas regras do edital do leilão de transmissão número 13, primeira etapa, não era possível sustentar a competência da CEL para prorrogar o prazo para apresentar garantia de fiel cumprimento por mais de uma vez. E em 4 de setembro de 2017, em reunião na ANEL, a SCT, a Secretaria de Leilão e a Procuradoria, a Taesa e a Paulo 12, à época, pretensa controladora da IB, conforme registro, apresentaram uma possível solução amigável, por meio da qual uma sociedade seria firmada entre as partes. Em 19 de setembro, a Taesa encaminhou a Carta 252, na qual manifestou desistência da impugnação. O motivo foi a negociação amigável com a Paulo 12. Em 19 de outubro de 2017, por intermédio do despacho, 3.524, a SCFF anuiu com a transferência do controle societário da IB, antes detido pela WPR para a empresa Paulo 12. Em 20 de dezembro de 2017, a IB, por meio de carta sem número, encaminhou à ANEL solicitação de anuência prévia à nova alteração do seu controle societário direto, em 5 de janeiro de 2018, por meio do Memorando nº 5, 2018. A SFF solicitou manifestação da SCT, o que foi atendido pelo Memorando nº 5, 2018, da SCT, de 12 de janeiro de 2018. E, em 9 de fevereiro de 2018, as superintendências emitiram a nota técnica 23, mediante a qual analisaram o pedido de anuência da IB, concluindo pela submissão do pleito para apreciação da diretoria, a fim de avaliar a possibilidade de deferimento consistente em excepcionalidade de disposição da Resolução 709, de 2016. Na sexta sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada em 14 de fevereiro deste ano, o processo foi distribuído a essa relatoria. Em 8 de março, a IB protocolou carta, por meio da qual apresentou considerações complementares a respeito da nota técnica 23, conjunta SFF-FCT ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Luiz Gustavo Loureiro, representante da IB SP, a transmissora de energia elétrica. Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, bom dia. Como se viu do relatório do diretor-relator, o caso que está submetido à apreciação desta diretoria não diz respeito apenas a uma simples aprovação a uma operação societária, mas envolve o fim de um complexo e demorado litígio que teve início ainda no ano de 2016 e que contrapunha a então controladora da concessionária IB, a empresa WPR, vencedora do leilão número 13, de 2015, e a Taesa, segunda colocada no referido certame. Não é necessário rememorar as razões da desavença entre as partes, mas é bastante relevante lembrar a importância que a obra objeto desse leilão possui para o sistema interligado nacional e a dificuldade que todos os envolvidos tiveram, inclusive a agência, para encontrar uma solução adequada para a desavença. Foram feitas, inclusive, tentativas de mediação infrutíferas entre a Taesa e a WPR. A solução do problema foi finalmente construída e planejada em etapas, todas elas coordenadas entre si. Sua concepção como tal foi comunicada, inclusive, com antecedência à agência, e a implementação foi por ela acompanhada, sendo-se, inclusive, de se salientar aqui a diligência e a sensibilidade que várias áreas técnicas tiveram para a materialização, inclusive, de uma alternativa para que eliminasse o impasse. O primeiro passo dessa solução foi a aquisição, pela Apollo 12, do controle societário da IB, o que foi ratificado pelo despacho da ANEL nº 3254, de 19 de outubro de 2017. Na sequência, e como condição ulterior para a acomodação dos interesses das partes, um novo movimento societário, que já era de conhecimento prévio da agência, foi submetido à apreciação da ANEL, com substanciado, então, na sessão pela Apollo 12, de 50,1% das ações da IB para a empresa Norte Transmissão de Energia, a ENT, de 24,95% das ações da mesma IB para a Taesa, ficando, então, a Apollo 12 com os restantes 24,95%. Analisando este novo e final movimento societário, que é o que está em apreciação aqui, a nota técnica 23 da SFF-SCT, submeteu à deliberação da diretoria a questão para sua aprovação. Entendeu em síntese, e faço um brevíssimo resumo da nota técnica, que a nova controladora, a ENT, atende, sim, a todos os requisitos previstos no edital da primeira etapa do leilão nº 13, de 2015, e da resolução normativa nº 484, de 2012, e de que efetivamente, como consta do relatório, há que se apreciar o caso à luz da resolução normativa nº 709, mas que essa constatação é feita com a observação de que o caso apresenta efetivamente peculiaridades as quais justamente recomendam a análise da questão por esta diretoria. À vista desse cenário, entende-se que uma adequada consideração das circunstâncias de fato e de direito leva à única conclusão possível, que é a de aprovação da operação pretendida. E tal se diz em síntese pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, está demonstrada a capacidade técnica e econômica do pretendido controlador, qual seja, a ENT, que inclusive poderia ter participado como tal do leilão nº 13, de 2015. Em segundo lugar, o arranjo societário pretendido, a par de garantir o fluxo do investimento e a expertise necessária para a plena execução do objeto da concessão, é o único capaz de pôr fim ao litígio, que já durava mais de um ano, desde a assinatura do contrato de concessão pela IB. O controle da IB pela ENT, como condição do negócio, foi uma circunstância manifestada pelas partes da ANEL, quando do ingresso da Apollo 12 como inicial controladora da IB. Em terceiro lugar, ponto muitíssimo importante, este arranjo, ele atende perfeitamente aos objetivos regulatórios que levaram à edição da resolução normativa nº 709 pela ANEL, quais sejam propiciar à agência a fiscalização, disciplina e, no limite, intervenção e punição específicas para cada concessão interessada, e garantir o isolamento contábil, econômico e de serviço de cada concessionário, sem confusões patrimoniais ou de outras naturezas. Em quarto lugar, e por fim, se o atendimento à finalidade da norma, e se esse atendimento está dado, e se, além disso, com a aprovação pretendida, se põe fim a um litígio que ameaçava a continuidade do projeto, a medida se impõe. Eis que, sob um ponto de vista formal, esta diretoria tem não apenas competência para editar normas gerais e abstratas como resoluções, mas tem também competência para editar normas concretas e específicas, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, o que aqui é o caso. Aliás, esta competência tem sido exercida com prudência e sentido de oportunidade por esta diretoria em outras hipóteses. Aliás, em segundo lugar, sob um ponto de vista material, estas circunstâncias narradas acima podem ser consideradas como elementos que acionam ou dão conteúdo ao princípio da proporcionalidade em suas três etapas, quais sejam a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Sem tempo para analisar todos esses argumentos apenas referidos, concentro-me nos dois últimos. Que o arranjo pretendido resguarda os objetos da Resolução 709 e endereça adequadamente as preocupações do regulador me parece um fato em contexto. Tal se diz porque a separação, em caso, é construída de forma, ou melhor, é construída da forma mais radical que se pode conceber em direito, qual seja por meio da criação de personalidade jurídica. Como referido no memorial entregue aos senhores, sendo a IBE uma SPE constituída apenas e tão somente para o desenvolvimento do lote M, todas as suas atividades, recursos e respectiva documentação estão afetadas a um específico centro de relações jurídicas, isto é, a uma específica pessoa jurídica que executa um específico objeto contratual, sem que seja possível qualquer confusão, seja com a Taesa, seja com a Ent. Veja-se ainda que sobre esse ponto, que a própria ANEL parece exigir menos do que aquilo que se logrará com o presente arranjo societário, em termos de resguardo da identidade do objeto da concessão. Como mencionado no memorial apresentado, esta agência tem aceito em leilões de transmissão organizados, mesmo depois da vigência da Resolução 709, ordenações societárias substancialmente semelhantes àquela aqui pretendida. Por fim, e a modo de conclusão dessas considerações, pondera-se que ao aprovar a estruturação societária pretendida, esta agência está dando atuação de modo concreto e bem visível ao comando abstrato da proporcionalidade, diretriz ou princípio que norteia o exercício da competência pública discricionária. Rememorando os passos canônicos de aplicação desta norma, verifica-se que a medida postulada um, é adequada para atingir certa finalidade, na verdade aqui a finalidade é dupla, garantir o exercício, desculpem, garantir a execução de um serviço público, o objeto da concessão, e por fim, terminar um litígio que vem se arrastando, como disse, desde 2016. Dois, além de adequada, essa medida é necessária para lograr esse fim, porque este é o arranjo societário que as partes se encontraram para efetivamente terminar com o litígio, e terceiro e último lugar é proporcional em sentido estrito, na medida em que ponderados os prós e os eventuais contras dessa medida, não se vislumbra qualquer risco regulatório ou ao serviço público de transmissão de energia elétrica. Enfim, essas são as razões pelas quais se postula pela aprovação do arranjo societário apresentado a esta agência. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedir de anuência prévia a transferência de controle societário. No caso, as áreas técnicas atestaram que as partes apresentaram as informações exigidas pela Resolução Normativa 484-2012, porém, a operação encontraria óbice na Resolução Normativa 709-2016. Todavia, sem fazer uma análise jurídica exaustiva da Resolução 709, a Procuradoria entende que a Diretoria possui competência para interpretar a norma no caso concreto, a fim de conferir a melhor efetividade do comando normativo, podendo anuir com a operação, desde que não haja prejuízo setorial ou comprometimento com a prestação do serviço público de transmissão. Bom, senhores diretores, o pleito de anuência prévia para a transferência do controle societário da IB é decorrente do contrato de compra e venda de ações e de cessão de direito de subscrição, assinado em 29 de novembro de 2017, entre a Apolo 12, a empresa Norte Transmissão de Energia e a Taísa. Como relatado, o CCVA foi firmado em virtude de acordo entre as partes que dirimiu controvérsia a respeito da regularidade da assinatura do contrato de concessão da IB após o processo licitatório realizado pela ANEL. Acho que não vale a pena explorar, porque isso já é um capítulo passado, mas a empresa vencedora foi questionada pelo segundo lugar e depois houve uma composição da vencedora com o segundo lugar. A CCVA disciplina a aquisição de ações da IB, atualmente de propriedade da Apolo 12, pela ENT, 50,1% do total e pela Taísa, 24,95%. E a eficácia do CCVA é condicionada à aprovação prévia pela ANEL da transferência do controle da IB. E as figuras 1 e 2 ilustram a situação atual e a pretendida com a operação. Então nós temos a Apolo 12, que é a detentora de 100% da IB, que é a situação atual. E após a transferência, a situação pretendida, nós vamos ter... Nós vamos ter a IBSPE, do qual a Apolo 12 terá 24,95%. E depois nós temos a Taísa com 24,95% direta. Entretanto, ela é detentora de 49,98% da ENT, que é detentora de 50,1% da IBSPE. Para realizar a operação, é necessária a devida anuência prévia da ANEL, nos termos do inciso 1 do artigo 5º da Resolução Normativa 484, 17 de abril de 2012. E a resolução estabelece no artigo 11 as informações e documentos que devem constar nos requerimentos de anuência prévia apresentados à ANEL. E conforme análise das superintendências, a IB cumpriu integralmente as exigências previstas na Resolução Normativa 484, 2012. Além disso, as superintendências atestaram a regularidade setorial das interessadas, mediante pesquisa o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por essa agência nos termos da Resolução Normativa 578, de 2013. Entretanto, a SCT ressalvou que a operação deveria ser analisada sobre a ótica da Resolução Normativa 709, de 2016. Segundo a SCT, uma das novas entrantes, a ENT assumirá o papel de holding operacional, sendo esta já abaixo da estrutura societária de outra holding operacional, que é a TAISA. Dessa forma, a operação pretendida entraria em conflito com o artigo 1º da Resolução Normativa 709, de 2016, o que é fato. E, para melhor avaliar a questão, consultou-se o processo administrativo 48500-002866, que é o processo que resultou na aprovação da Resolução Normativa 709, de 2016. Então, a gente foi buscar interpretar qual era o fim a que a norma se destinava. E, em avaliação desse processo, nota-se que a diretoria afirmou o entendimento que a participação de concessionárias de transmissão em estruturas societárias intrincadas, com vários níveis de controladoras e subsidiárias, poderia dificultar a atuação da agência na fiscalização dos serviços prestados. Em razão disso, então, a diretoria posicionou-se no sentido de que o ideal era que as concessões de transmissão fossem alocadas em uma holding pura, evitando-se a convivência de atividade operacional e de holding, em sua essência. E somente assim seria possível o anel, quando necessário, intervir em qualquer concessão de maneira ágil e eficiente. Registra-se que a Resolução Normativa 709 não impediu por completo a convivência de atividades operacionais e de holding na mesma concessionária de transmissão, mas limitou a estrutura societária a um nível para os casos em que a subsidiária também seja uma concessionária de transmissão, conforme consta do artigo 1º, que já foi transcrito acima. Verifica-se os documentos daquele processo que sempre, inclusive na elaboração da Resolução Normativa 709, o termo holding foi utilizado pela ANEL para toda e qualquer participação acionária de uma concessionária sobre a outra, não se restringindo apenas a participação acionária que detenha o controle de outra sociedade. Portanto, mesmo que não detenha o controle societário da ANT, 49,98% de participação, a TAESA é considerada a holding da ANT, outra concessionária de transmissão. Assim, a rigor, a ANT não poderia ter como subsidiária uma outra concessionária de transmissão, no caso AIB. Contudo, senhores diretores, nota-se que desde 2013, a estrutura societária da TAESA já se encontra em desacordo com a Resolução Normativa 709, 2016, que frise-se, não determinou e nem impôs adaptação. A figura 3 apresenta a estrutura societária da TAESA e de suas subsidiárias aprovadas pela ANEL em 2013, quando da edição da Resolução Normativa 4029, a qual teve como objeto a anuência prévia para transferir o controle societário de diversas concessionárias de transmissão, à época detido pela Companhia Energética de Minas Gerais e pela CEMIG Geração e Transmissão para a TAESA. Segundo informações prestadas pela SFF à minha assessoria, essa estrutura não se alterou substancialmente após a publicação da norma. Então, aqui a gente apresenta na figura 3 a estrutura societária da TAESA e de suas subsidiárias aprovadas em 2013 e que, como foi dito, essa estrutura não se alterou após a publicação da norma em 2016. Então, para a aprovação dessa estrutura, a TAESA afirmou o compromisso de segregação contábil dos ativos das suas concessões, dentro de normas contábeis rígidas, sem prejuízo da efetivação da reestruturação societária. Se e quando caracterizada a sua necessidade, mais especificamente por ocasião de eventual instauração de processo de intervenção em alguma das concessões do grupo, conforme consta do voto condutor da decisão, resultou na aprovação da resolução 4029. E, portanto, a inclusão da IB na estrutura societária da TAESA não agravará a situação que hoje já é fato, uma vez que a TAESA atua como holding de pelo menos três outras concessionárias, que, por sua vez, são também holding de outras concessionárias, subsidiárias de segundo nível da TAESA. Além disso, conforme destacou a IB em manifestação complementar, a transmissora possui suas informações econômicas e financeiras separadas não apenas em centros de custos distintos, separação contábil, mas em pessoas jurídicas distintas, o que atende os objetivos pretendidos pela ANEL quando editou a resolução 709 de 2016. Destaca-se ainda que não há na lei nenhum comando que impeça que a operação pretendida pelas transmissoras seja aprovada pela ANEL, ao contrário do que se verifica para as concessionárias, as permissionárias autorizadas do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que atuam no Sistema Interligado Nacional, as quais estão expressamente impedidas de participar de outras sociedades de forma direta ou indireta. O caso permite verificar que a resolução normativa 709, ao contrário do entendimento inicial, não atende na realidade aos objetivos anunciados pelas unidades organizacionais, quando de sua elaboração. E aqui eu ressalto esse ponto, senhores diretores. Quando editamos a 709, se tinha um objetivo. E após esse período, a gente, dentro de convívio com a edição da 709, a gente identifica que a 709 não atende aos objetivos a quais essa agência pretendia quando sua edição. Primeiro, em nada facilita o processo de fiscalização econômico-financeira da ANEL, haja vista que a existência de estrutura societária escalonada não a prejudica, nem mesmo diante de eventual processo de retomada da concessão. Segundo, não permite o aumento da competitividade nos processos licitatórios, e isso aqui é um problema, mas, ao contrário, limita essa competitividade, pois, teoricamente, impede ou cria restrições à participação de concessionárias de transmissão controlada por outra, haja vista a impossibilidade de, caso vencedor, a receber a concessão em sociedade de propósito específico criada para tanto. E o terceiro, essa resolução em nada influencia na prestação adequada do serviço público de transmissão de energia elétrica ao usuário, conforme estabelecido no artigo 6º e 7º da Lei 8987-95. Com efeito, a aplicação da resolução normativa 709-2016 implicaria que a concessionária de transmissão controlada por outra que participasse com êxito de eventual certame recebesse a nova concessão da mesma sociedade já existente, para evitar a criação de novo nível da estrutura societária, solução que não facilita, mas sim prejudica o processo de fiscalização econômico-financeira do ANEL, haja vista eventual acúmulo na mesma pessoa jurídica de várias concessões. Nota-se ainda que, nos autos do processo 48500-00-2866-2014-54, que resultou na aprovação da resolução 709-2016, não for oportunizado a procuradoria manifestar quanto à própria legalidade da restrição imposta exclusivamente pelo artigo 1º da resolução normativa 709-2016. E eu falo isso com toda tranquilidade porque eu fui o relator da resolução 709. Aí, depois, a gente fazendo uma outra análise fora daquele momento, a gente observa toda essa possibilidade de aprimoramento nesse normativo. Deve-se, pois, examinar, então, a legalidade, a conveniência e a oportunidade da manutenção do artigo 1º da resolução 709-2016, aponta-se que, consoante informações obtidas por minha assessoria, com a Secretaria Executiva de Leilões, a matéria será objeto de exame quando, da análise do próximo edital de licitação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, haja vista os impactos que o dispositivo impõe à participação no certame. E, nesse contexto, avalia-se pertinente suspender a eficácia do artigo da resolução normativa 709-2016, até que a diretoria colegiada, com o necessário suporte das unidades organizacionais, possa, novamente, aprofundar o debate quanto à legalidade, à conveniência, à oportunidade e à razoabilidade da norma nela contida. Nessas condições, tendo em vista que a documentação apresentada atende ao exigido pela Resolução 484-2012, e que a regularidade setorial das interessadas foi comprovada pela SFF, entende-se possível, então, anuir com a operação pretendida. Acresce-se que a operação societária pretendida pelas interessadas não introduz complexidade, já não existente na atual estrutura societária da Thaísa. Garante a individualidade das concessões envolvidas, bem como não há dispositivo legal ou regulatório que a proíba. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-0001-79-2018-28, eu voto por suspender temporariamente a eficácia do artigo 1º da Resolução Normativa 709, de 5 de abril de 2016, até que a diretoria colegiada reavalie a legalidade, a conveniência, a oportunidade e a razoabilidade da norma nela contida, por todos os argumentos que a gente observa no voto. Emitir resolução minuta anexa a fim de anuir a transferência do controle societário direto da IBSPE Transmissora de Energia, atualmente detido pela Polo 12, que passará a ser compartilhado com a Thaísa e a empresa Norte de Transmissão de Energia, é o voto. Em discussão? Bem, eu, primeiro, do lado da anuência, pelas razões que foram colocadas no voto, pelas razões que foram colocadas na sustentação oral e até em função da manifestação da procuradoria, eu entendo que cabe aqui, por questão de conveniência e oportunidade, anuir com a operação pretendida. Portanto, no mérito do que foi solicitado em termos de anuência, eu concordo. Mas não tenho o mesmo entendimento do relator com relação à suspensão do dispositivo da resolução. Eu entendo que isso é um assunto que pode até ser reavaliado, revisitado, como um regulamento, em qualquer momento ele pode ser avaliado, mas tem o seu hito próprio. Não vejo razão para suspender esse dispositivo, e até porque não tenho o mesmo entendimento da eficácia da norma. Eu tenho um entendimento diverso. Portanto, eu entendo que cabe anuir, eu concordo, portanto, com a proposta do relator com relação ao item B, a linha B aqui da proposição de voto, mas não concordo com a suspensão do dispositivo. Acho que até se entender o inconveniente, pode ser encomendada uma reavaliação para a gente, no rito próprio e no momento certo, reavaliar a norma. Acho que isso é uma coisa que pode ser feita. Mas eu entendo que não caberia aqui, no caso, suspender o dispositivo do artigo 1º. Mas, em Rumi, eu entendo sua observação, mas eu não vejo como a gente alcançar a anuência, a transferência, convivendo com o artigo 1º. Então, tem duas alternativas. Ou se afasta o artigo 1º especificamente para esse caso, a gente debateu essa possibilidade, ou se suspende na construção da motivação para se chegar à anuência. Eu não consigo anuir, porque essa anuência esbarra no artigo 1º. Então, para a gente anuir, tem duas alternativas. Ou afasta o 1º específico para o caso, ou então suspende o 1º. Eu optei pela suspensão do 1º, até compreendo que você não concorda com a argumentação, mas em função da argumentação que a gente elencou no voto, que está patente, que ela vai impactar, inclusive até no próximo leilão, isso exigindo, então, uma melhor avaliação da convivência com esse artigo 1º. Agora, entretanto, a gente não tem dificuldade de anuir com a convivência do 1º. Então, no mínimo, tinha que se afastar o 1º. Não, eu não discordo com você assim. Eu acho que tem, na minha visão, tem duas formas. Tem três, né, Luno? Claro que uma das alternativas é a que você propõe de afastar. Mas, assim, eu acho que a norma foi discutida de uma maneira bem ampla, passou por audiência pública, debatida. Eu, por exemplo, não tenho essa mesma visão de que ela é indiferente ou até piora a condição da fiscalização. Tenho uma visão diferente dessa. Então, por isso que eu não estou seguro, na minha visão, eu não tenho aqui uma convicção de que caberia afastar o dispositivo, inclusive, eventualmente, no próximo leilão, já tirar a restrição com a norma, vamos dizer assim, precariamente afastada, porque isso ainda será analisado de maneira mais profunda. Até porque todos os leilões que nós já realizamos depois da adição da norma, ela estava vigente, essa restrição. Então, não acho que seja uma questão que dificulta-se, não. Agora, tem a segunda alternativa, concordo, que é afastar para o caso específico, por razões que eu acho que você colocou no voto. Então, eu já manifestei a minha concordância de que, para o caso concreto, por tudo que já foi colocado, pela situação que se encontra, a necessidade realmente de permitir que esse empreendimento seja construído, ele é importante para o sistema e toda a razão que levou a essa composição, que foi uma construção que os agentes trouxeram, e a Anel até sinalizou a concordância, porque estávamos diante de uma situação realmente difícil de solucionar. Então, eu identifico aqui a conveniência e a oportunidade, de fato, porque não é, de fato, isso eu concordo também, não é um pecado capital isso, até porque tem empresas que nós admitimos, porque já tinha uma estrutura dessa forma, que foi à época permitida, e o regulamento veio, na minha compreensão, a melhorar esse desenho societário. Se você olhar mesmo o caso da Taesa, não é propriamente um desenho simples, não é um desenho que facilita o processo, o nível de transparência, talvez até um bom nível de governança. Então, mas, enfim, é uma escolha do agente, a gente respeita. E a gente já teve exemplos de concessionário, tanto de distribuição como de transmissão, mais recentemente, que essa estrutura complexa dificulta, sim, a ação de fiscalização, a ação de realmente fazer a clara identificação da identidade de cada concessão. Mas, de novo, pelas razões que foram colocadas, eu acho que, nesse caso, justifica ou afastar para o caso específico e anuir, ou, interpretando a norma, por não ser realmente uma coisa tão mandatória, sob o ponto de vista de que nenhuma estrutura pode atender isso, eu acho que ela dá uma diretriz, dá um encaminhamento, mas, no caso específico, tem uma motivação que eu acho que quem estabeleceu a norma pode interpretar a norma e, nesse caso, aceitar. Então, para mim, tanto faz, ou afastar para o caso específico e anuir, ou anuir mesmo com a presença do caso específico, da restrição da norma. Apenas o aspecto que eu não concordo é de afastar, de maneira ampla, de maneira geral, o dispositivo da norma. Pela razão que eu falei, eu não estou convencido de que, de fato, esse dispositivo da norma é inconveniente, tem algum tipo de vício, ele não facilita o processo. Mas, se você também entender que, nesse caso, talvez o melhor seja afastar para o caso específico, também eu não tenho nenhuma objeção, não, eu concordo também. Quer dizer, no mérito, eu acho que, nesse caso, nós devemos anuir. Isso, em resumo, o que eu quero dizer. Bom, comungamos num ponto, não se pode anuir convivendo com o artigo 1º. O artigo 1º veda a anuência. Então, tem duas maneiras de atuar com o artigo 1º. Ou eu afasto específico para esse caso, ou eu afasto geral devido, aí divergimos nos argumentos, da inconveniência dele. Mas, de longe dizer que ele está bom, ou seja, o afastamento dele leva a uma situação ideal. Não, era bom ter uma redação, e até já provoquei a CEL, que já está discutindo essa questão em parceria com a SFF, mas a CEL está com a visão muito adequada desse problema e que deve ser ajustado esse artigo 1º para o futuro, porque hoje não parece razoável a redação. Aí, aqui, a gente apresenta, na figura 3, a estrutura societária da Taísa, que, de certa forma, foi a própria Taísa que provocou a edição desse regulamento para adequar a sua estrutura societária, dentre outras empresas. Mas, o regulamento não estabeleceu data, não estabeleceu prazo, tanto é que, até hoje, pouco mudou. Mas, então, podemos conviver da seguinte forma. Os fundamentos que levam à decisão são diferentes. Então, a decisão é anuir a transferência. Agora, a gente tem um fundamento, mas entendo que o diretor-geral tem outro fundamento. Eu, assim, estou muito seguro dos fundamentos que abordei, mas fica prejudicada por não ter os três votos alinhados à parte A, que é suspender o regulamento. Mas, por outros fundamentos, entendo que convergimos com a parte B, que é anuir a transferência do controle societário. Certo. Inclusive, desculpa, Tiago, inclusive, eu farei, se convergirmos com essa segunda parte, também um voto em separado para sustentar o meu ponto de vista, a minha visão. Mas, levando à mesma conclusão no que diz respeito ao caso específico, de anuir com a transferência. Eu acho, assim, que talvez o mais adequado fosse afastar no caso concreto, até para a gente ter um pouco mais de controle sobre o processo, afastar no caso concreto, emitir a resolução no hino e determinar o estudo. Porque, assim, efetivamente, a gente criou um precedente, certo? Então, chegar exatamente o mesmo processo, muito semelhante, o resultado é o mesmo. E aí, o ideal é que seria que tivesse um processo em que a gente pudesse olhar isso de maneira mais abrangente, inclusive, abrindo um processo para a audiência pública. Mas, assim, no caso concreto aqui, me parece que, para mim, o fundamento mais importante é que se trata de um processo que passou por um litígio e que a gente tem uma chance de resolver isso de maneira que atenda ao interesse público e sem ainda incorrer no risco de atraso de obra. Então, é muito importante que se resolva hoje. Agora, o mérito, eu acho que seria mais adequado do ponto de vista formal ter um dispositivo que afastasse. Então, nem que seja para o caso concreto, a gente afasta. Acho que a alternativa 2 do diretor André e pode determinar que a área inicie os estudos para avaliar a conveniência oportunária de revisão da norma. É, inclusive, claro, que as áreas de regulação, que é própria, com o apoio das áreas, da própria comissão de licitação e a área de fiscalização. Mas, assim, é uma revisão do regulamento. E aí, a minha, vamos dizer assim, a minha disposição de fazer um voto separado é exatamente para sustentar nessa linha. O que eu entendo é que, no caso concreto, não quero abrir um precedente em tese. Na tese, eu acho que a norma trata que será reavaliada, mas ela trata. No caso concreto, tem, eu acho, que uma questão de conveniência e oportunidade de anuir. E também, eu não discordo, não, pode, nesse caso, afastar, no caso concreto, o dispositivo da norma para permitir a anuência para ficar coerente, como sugere o relator. Veja, como eu concordo que afaste para todos, é decorrente que eu concordo que afaste no caso concreto. Então, para não prejudicar o andamento da matéria, eu vou fazer um ajuste no caso A, que afaste para o caso concreto e para todos os demais, até para ter uma uniformidade de atuação da agência. E o ato B, aí fica prejudicado a decorrência, para todos os demais, haveria convergência para o caso concreto. E a gente segue com a deliberação. Se eu entendi, o A, então você vai ajustar para dizer que afasta, mesma coisa que está, mas para o caso concreto. Para o caso concreto, para todos os demais. Bom, para todos os demais? É, para os dois casos que aparecerem, ou seja, para atender o caso concreto, eu suspendo o artigo primeiro. Então, eu estou propondo suspender o artigo primeiro para o caso concreto e temporariamente para todos os demais casos que vieram surgir. Não. Então, peraí, suspender o artigo primeiro, aí ficasse o artigo primeiro. Se ele está suspenso, é claro que vale para o caso concreto. Não, mas vamos ver se, porque eu entendi que é, nas três alternativas que eu tentei aqui mapear, a primeira que seria suspender o ativo de uma forma mais ampla, nós entendemos que é melhor percorrer. você não, mas eu estou sugerindo que a gente percorra a linha de revisitar o regulamento, passar por audiência e por essa coisa toda. Então, o dispositivo da 709 permanece vado, vigente, até que a gente reavalie. Agora, para o caso, só o caso concreto, ele suspende ou afasta o artigo primeiro da 709 para o caso concreto e anui com a transferência do controle. Mas, para o caso concreto, são os demais. André, se você me permitir, qual é o problema prático que eu vejo? Acho que você colocar isso no seu voto, ok, e reforça essa posição, inclusive, da segurança jurídica para alguém que chegue com o caso exatamente idêntico. O problema é que, se a gente tiver, mesmo que uma parte da decisão não três votos, o processo permanece não concluso na sua carga. A gente teria que trazer isso para a deliberação depois, mesmo sem ter um caso concreto. Então, o ponto prático é esse. A gente podia, por exemplo, separar em três itens. Afastar no caso concreto, afastar para todos os demais casos e autorizar. E aí, só o item B, que ficaria sem decidir. Aí, fica aberto até ter... Esse é o encaminhamento. Afasta por caso concreto, então, vamos lá, afasta por caso concreto o item A. Suspendo a resolução, aí a minha perspectiva, para todos os casos, até para ter uma uniformidade de tratamento, e o item C, anui a transferência. Aí, ficaria o item B, sem convergência. E aí, o processo permanece em aberto, só para o item B. Ok. Então, ok, votação. Eu voto por afastar a aplicação do artigo 1º da Resolução Normativa 709, de 5 de abril de 2016, e por emitir resolução autorizativa minuto e anexa a fim de anuir a transferência do controle societário direto da IBSP Transmissora de Energia Elétrica S.A., atualmente detido pela Polo 12 Participações S.A., que passará a ser compartilhado com a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, Taesa, e a Empresa Norte de Transmissora de Energia, Aente. Só para não remanescer dúvida, quando você fala afastar, é para o caso concreto. Afastar no caso concreto. Tá. Ok. Então, também voto como votou o diretor Tiago, no sentido de afastar o artigo 1º da Resolução 709 para o caso concreto e, com isso, permitindo a transferência, anuindo com a transferência de controle societário direto da IBSP, Transmissora de Energia Elétrica S.A., atualmente detido pela Polo 12 Participações S.A., que passará a ser compartilhado com a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, e a Empresa Norte Transmissora Transmissão de Energia, ENT. Ou seja, então, só deixando claro, proclamando o resultado, é de que ficou vencido apenas o item que propõe o relator... Vencido, não, indefinido. Não teve voto para ficar vencido, não deliberado. Retificando está correto. Retificando é que não colheu a maioria de votos nesse dispositivo, portanto, dois votos na linha de que não deve afastar o dispositivo e o voto do relator deve afastar o dispositivo de maneira mais ampla. Portanto, esse item ficou sem deliberação. Mas, a matéria de transferência do controle ficou anuída a transferência como já foi mencionado. Ok. Próximo item. Próximo item.